Boris Johnson está confinado. O primeiro-ministro britânico decidiu se isolar após ter entrado em contato com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus. Johnson, que ficou gravemente doente com covid-19 em abril, está bem, não apresenta sintomas da doença e continua trabalhando. Não foi informado quanto tempo a quarentena vai durar, mas as regras sanitárias indicam 14 dias de isolamento. O líder conservador se reuniu na manhã de quinta-feira por pouco mais de meia hora com um pequeno grupo de deputados, incluindo Lee Ashfield, que nos dias seguintes apresentou sintomas e foi diagnosticado com o vírus. Depois de ficar doente em abril, Johnson foi internado por uma semana em um hospital de Londres e passou três dias em uma unidade de terapia intensiva. Com quase 52 mil mortos, o Reino Unido é o país europeu com o maior número total de mortes causadas pela pandemia e algumas de suas regiões, como Inglaterra ou o país de Gales, estão confinadas pela segunda vez.